Fala, rapaziada, beleza? Uou, foi que estivem bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal... Tudo Evoque Deixa eu fazer minha intro, filho E hoje eu tô aqui com um jogo diferente, galera Que muita gente me pediu Que, mano, é um simulador de uma mulher, galera É um simulador de uma mulher, né? Vamos ver o que ela vai falar, né? Deixa eu meter um oi aqui pra ela Oi Oi Ei Tudo bem? Tudo Nossa, que sem educação Você não vai me perguntar também, não? Ah, sem educação Como vai a vida? Vamos ver pra ela Vamos ver o que ela vai falar Como vai a vida, vai Boa, yes, why Boa, yes, why Boa Mas com você fica ótima Vou dar a ideia da novinha, galera Fica vendo, vamos lá Vamos lá Te quero Ela me quer Oh, oh, oh Você me quer? Que beijo Sim Sim, ela me quer Oh, que bonitinha Me beija Tô vendo o que você também fala Tô vendo que você também Você está falando comigo? Alô Alô Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Sim, eu amo Xbox Ah, você gosta do Xbox Ah, você gosta do Xbox Pode crer Pode crer Você quer me beijar? Vamos ver se ela quer me beijar Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver que ela vai responder Quero Você quer namorar comigo? Eu não sou uma máquina Você é uma máquina Mas Você não quer namorar comigo? Mano, que joguinho engraçado, velho Que joguinho engraçado Nhaul, nhaul Eu tomei um toco Pra uma menina virtualmente Vamos ver Vamos perguntar de novo Se ela me quer Você me quer? Sim, você é meu namorado Eu sou seu namo Namo quem? Namo quem? O que? É o que? Panta quer namorar comigo? Ela tá pedindo pra namorar comigo Ih, ih Eu to namorando uma menina na internet Loh Que jogo retardado, cara Meu Deus Dá um beijo Quero Vou falar um quero pra ela Te amo Calma, calma Calma Te amo é uma palavra muito forte, cara Vai de leve Te amo é Forçar a barra, entendeu? Forçar a barra Falar o primeiro te amo É igual você forçar a barra, tá ligado? Não força muito ela não Daquele jeito Não força a barra Não força a barra Não entende? Mas entende? Eu vou perguntar um negócio aqui agora Quero ver você Quero ver você Do homem sim Eca Eca Sai fora Sai fora Ou sim, mulher Ah, eu sou a mulher da relação E ela é o homem Pode crer Você Vamos terminar Então Vamos Uhul Eu namorei exatos Dois minutos Pessoal Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Eu namorei por dois minutos Galera Nossa Boa Boa Isso Isso Mas então É isso aí Para que vocês tenham curtido Já sabem Deixa aqui o like Para o vídeo aqui embaixo Que é super importante Para o vídeo E para o canal Já tivemos três vídeos No canal hoje Então se você perdeu algum Confira aí Beleza E é nóis Ok Então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como vocês tenham achado Aqui embaixo tem o Twitter Me segue lá E é nóis Um beijo Um abraço E fui